Música O prefeito, o professor Amaurício Odré, esteve vistoriando as obras que estão em fase de conclusão no Jardim Público E o repórter Vinícius Gustavo acompanhou Vamos conversar aqui com o professor Amaurício Odé, prefeito de Bragança Paulista O senhor esteve presente aqui no Jardim Público, também fazendo a vistoria das obras, é professor? É, sem dúvida, é uma honra estar aqui hoje com o prefeito Como você bem falou, em Loco, onde concentrei aqui todas as minhas heladorias Aqui no Jardim Público mais conhecido, que é o Parque Luiz Gonzaga E poder então dar um andamento, tem uma firma que é vencedora Que está dando andamento na parte de obras e ao meu pessoal E eles estão na parte de limpeza Que nós possamos entregar à população de Bragança Principalmente às crianças que sempre estão mandando áudio Perguntando quando que vai ser aberto o Jardim Público Então, pode ter certeza que a firma já entregue Toda obra que foi especificada, nós entregaremos à população de Bragança Nós não podemos abrir esse recinto com as pessoas trabalhando aqui dentro Por parte de segurança, as nossas crianças Então, nós esperamos sim, que ontem tive uma reunião com a empreiteira Pediu para agilizar a entrega do Jardim Público E nós esperamos Como bem falou para você, hoje eu concentrei toda a minha equipe Aqui nesse recinto para poder fazer a parte de limpeza E esperamos que a firma cumpra os seus compromissos como diz no edital Então, mais uma vez, quero agradecer à população Tenha um pouco de paciência, eu sei que seus filhos estão querendo vir aqui por esse espaço Onde eu também frequentei quando eu era criança Meus pais traziam eu aqui em domingo, à tarde, para passar o dia aqui no Jardim Público Então, nós esperamos também que os pais tenham um pouquinho de paciência Mas, se Deus quiser, logo estaremos abrindo aqui esse espaço maravilhoso Denominado Jardim Público Olha, eu vou conversar com a secretária do Meio Ambiente de Bragança Paulista A Nádia Zacarchuk Que esteve presente aqui no Jardim Público Juntamente com a professora Maurício Sodré Prefeito de Bragança Paulista Nas vistorias das obras aqui no Jardim Público, Nádia Exatamente, nós estamos em fase final de obras aqui no Jardim Público Fazendo os últimos retoques para a nossa inauguração O parque está ficando muito bonito Tivemos o plantio de diversas espécies, arbóreas, de arbustos, de plantas Para que nós tenhamos um espaço onde as pessoas consigam identificar esses diferentes tipos de vegetais Que as crianças consigam fazer essa identificação E desfrutem dessa qualidade ambiental Desfrutem do paisagismo, desse ambiente tão bonito que é o Jardim Público Quais tipos de obras também aqui no meio ambiente que vocês estão instalando aqui no Jardim Público, Nádia? Nessa fase final, nós estamos fazendo o reparo de todas as moretas Estamos fazendo a impermeabilização dos tanques Para que nos tanques volte a ter água E a gente consiga colocar algum patinho, gancinho Para ter aquele ambiente gostoso onde as crianças gostam de vir, de ver os bichinhos E também nós estamos fazendo um projeto muito bacana de iluminação Então quem passar por perto do Jardim Público à noite vai ver essa diferença As árvores iluminadas, os prédios iluminados Então isso vai ficar muito bonito também Estamos também instalando uma nova caixa d'água Para que a gente tenha bastante água para fazer, para regar as plantas O Jardim Público é um local mais alto Então a gente tem uma deficiência de água aqui E também fazendo revitalização dos bancos Colocando lixeiras, todos os locais nós estamos colocando lixeiras duplas Para ter tanto o local para despejo do lixo reciclável quanto do orgânico Instalação de novos brinquedos Para quem é de mais tempo em Bragança Quem mais idade vai poder relembrar do foguetão Nós instalamos um foguetão E esse foguetão vai trazer boas lembranças Para quem viveu, para quem passou a infância no Jardim Público E também teremos um espaço pet aqui dentro do lago Para que também quem vir com o seu cachorrinho Possa deixá-lo brincando nesse espaço Assim como nós já instalamos e inauguramos o espaço pet do lago do Taboão Teremos também um espaço pet dentro do Jardim Público